E aí pessoal, tranquilo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, do TRT 93ª Região do Mão de TFCC E no vídeo de hoje, pessoal, quando eu estou com essa câmera Que saudade, inclusive, de usar essa câmera Quando eu estou com essa câmera grande-angular Com essa câmera de vlogs Quer dizer que hoje é dia de vlog aqui no canal O que é que acontece? Eu queria gravar um vlog da minha rotina Da minha rotina pós-férias Depois de ter voltado aqui pra Cuiabá Pra poder, pra trabalhar, pra fazer tudo e tudo mais E tal Mas eu não consegui ter uma rotina decente até agora Então assim, não adianta eu gravar um vídeo do meu dia inteiro Porque meu dia tá bagunçado ainda Eu não ajeitei tudo Eu tô, enfim, resolvendo pendência Pagando conta, fazendo um monte de coisa E o certo é que eu não consegui ainda ter uma rotina perfeita e direita Então o que é que eu resolvi fazer? Eu montei o estúdio novo Que eu estou olhando aqui pra ele Aqui agora, vocês vão ver que agora eu estou azul E agora eu não estou mais azul Agora estou normal, agora estou azul de novo E eu montei um estúdio novo pra gravar os vídeos do mod do FCC Muito possivelmente você já viu algum vídeo gravado nesse estúdio Se você acompanha esse canal Então eu montei um estúdio novo E eu vou mostrar esse estúdio novo aqui agora pra vocês Desliga a luz, olha como é que ele está Coisa linda, maravilhosa Tá meio bagunçada aqui e tal Eu vou mostrar esse estúdio novo pra vocês que eu fiz Vou mostrar também o que é que tem nele Enfim, os livros, as coisas Enfim, o que é que tem nele aqui Essas coisas todas E a gente vai bater um papo Conversar sobre esses livros Sobre o que é que eu recomendo Sobre o que é que eu não recomendo É isso Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje Eu acho que eu também vou cozinhar hoje Porque sem cozinhar a gente não consegue voltar a nossa rotina Esse quadro aqui também é um vlog sobre a minha vida Morando sozinho, morando aqui em Cuiabá Longe da minha família, longe de tudo E um dos perrengues da vida adulta De morar sozinha até que cozinhar Então saibam aqui como é que eu faço Já compro esse frango desfiadinho aqui Que é uma mão na roda, sério, muito bom Obrigado Ceara por ter trazido esse frango desfiado pro nosso mundo E a carne moída E esses são os dois ingredientes principais da minha dieta Mas vamos voltar ali pro nosso estúdio Que eu vou mostrar aqui pra vocês Como é que é o nosso estúdio aqui Bora Bom pessoal, basicamente o que manda nesse estúdio aqui São os LEDs, né? Como vocês podem ver Tem umas fitinhas de LED aqui passando aqui, ó Pelo nosso estúdio E essas fitinhas aqui Essa não, essa daqui é fixa, tá? Essa daqui não muda Essa daqui é fixa no vermelho Mas essa daqui eu comprei depois E essa daqui a gente tem um controlezinho dela Onde a gente pode mudar e deixar as coisas verdes A gente pode mudar e deixar as coisas vermelhas Opa A gente pode mudar e deixar as coisas azuis Pra combinar com a parede É por isso que ela sempre fica assim Com a branca também Branca não é feio, né? Branca é bonitinho também Então a gente tem todas essas opções Que a gente pode deixar essa fita de LED aí E a gente ainda pode fazer ela piscar Ela vai dando aquela mudança De cor de leve Eu acho legal isso daqui também Não muito pros vídeos Mas, enfim, quando eu tô aqui relaxado Sem fazer nada Às vezes eu coloco essa daí Porque essa daí também é bacana E esse daqui que vai piscando também Meio doidão aí Enfim, é isso Esses são os LEDs aqui E eu ainda coloquei essa plantinha aqui Bonitinha aqui No meu cenário E essa luz também Que eu achei bonitinha Eu comprei essa daqui também, pessoal Mas só que essa daqui Iluminou demais E aí eu não liguei Porque eu tô deixando ela desligada Talvez até nem utilize Aqui a gente tem A nossa deusa Deusa Temis Aqui, maravilhosa E tem também aquela estátua Que tem fora lá do STF Que também é a deusa Temis Só que, enfim Sentadinha aí Com a espada na mão e tal Enfim Aqui a gente tem uma tesoura Que eu não sei o que tá fazendo aqui E o livro do Alexandre Meirelles Que a gente tá sempre consultando Aqui o nosso canal do YouTube Enfim Nossas coisas Aqui essa plaquinha que me deu Foi Dani Dani, maravilhosa Muito obrigado, Dani Pela plaquinha YouTube Moda de TFCC Não esquece Já se inscreve nesse canal Clica no botão de gostei Não esquece de fazer isso também Eu tenho que comprar uma luminária Pra cá Pra poder iluminar Deusa Temis Mas enquanto a gente não tem luminária A gente faz o que? A gente pega o iPhone antigo E utiliza como luminária aqui E é assim que a gente faz E aqui eu tenho alguns livros Ah, assim, não esquecendo De mostrar aqui Como é que eu gravo aqui Como é que eu faço Pra deixar aquele cenário Um pouco mais escuro O que eu faço? Eu apago a luz aqui E aí eu fico aqui sentado E aí a luz aqui na minha cara Fica boa E atrás fica piscando Enfim, não fica piscando Na verdade Fica assim E o cenário Fica mais ou menos assim Quando eu estou Enfim Gravando Aqui a gente tem alguns livros Meu Eu não consegui trazer todos os livros Enfim A câmera está aqui também Pra vocês darem uma olhada É uma câmera velhinha Eu pretendo comprar uma nova Assim Que tiver uma graninha Porque também dinheiro Não está fácil nesse mundo Mas ela é uma T3 Da Canon Então ela é bem antiga Já tem T5 T7 Enfim Ela é uma T3 Bem antiga mesmo Enfim O que a gente tem de livros aqui Que eu recomendo pra vocês Tem alguns livros Não trouxe tudo Que eu queria trazer De Fortaleza Porque não ia dar Simplesmente Não tem espaço pra isso Vou até colocar o branco aqui Porque o branco Dá uma iluminada melhor Na minha cara Agora sim Acho que deu uma melhorada Enfim Mas tem alguns livros Muito bons aqui Tem a nossa querida de Pietro Como sempre Ela aqui Que é a queridinha Da FCC pra tribunais Então eu tenho que ter Tem aqui Os julgados De 2016 Os principais julgados Do STF E do STJ De 2016 E aqui Tony Hobbs Desperte o seu gigante interior Eu não sou muito De livros de alta ajuda Mas esse é muito bom Outro livro Muito, muito bom Trabalho 4 horas por semana Não só pra falar sobre Ah, trabalhar pela internet Não sei o que E tal Não é só isso Ele fala sobre Muitos hacks Muito bacanas Sobre produtividade E tudo mais E tal Muito legal Esse livro Muito bom Aqui tem Dan Brown Tem outro livro De dizer o direito Tem um livro Sobre meditação Aqui Filosofia Que eu gosto muito Luiz Felipe Pondé Segredos da mente milionária Direito internacional público Tem sinopse de direito civil Ficção Peças pra advocacia pública O Capital Mas o Capital Nessa versão Nessa versão mais nova Na verdade Eu não li esse livro ainda Pretendo ler Mas não tive tempo Tem o Seja Foda Do Caio Carneiro Que eu acho Muito, 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 muito fraco Desculpa pra quem gosta Mas eu acho bem fraco Esse livro Na verdade Eu comprei pela capa Não façam isso nunca Na vida de vocês Comprar livro pela capa E comprei Tem o Marketing de Conteúdo Muito bom Esse livro aqui Esse aqui também Não gostei muito Na verdade Não gostei nem um pouco É o do Augusto Cury Do Treino Seu Cérebro Pra Provas Não gostei Não Me Faça Dormir Muito bacana Esse livro aqui Sobre Ah, ideias Pra Enfim Coisas na internet E tal Muito legal Muito bacana E aqui De Direito Tributário Ricardo Alexandre De Direito Tributário É o melhor de Direito Tributário Sério, muito bom Se você não conhece Ricardo Alexandre Em Direito Tributário Você tá errado Sério, muito bom Aqui o Armas da Persuasão Do Robert Cialdini Cara, muito bom Esse livro Muito bom Muito bom mesmo Nele você vê Como as pessoas Utilizam coisas Enfim Pra lhe persuadir No dia a dia E você não se toca Você vai numa loja Você vai numa coisa E tal Enfim Muito bacana Esse livro Armas da Persuasão Tem o Sumulas do STF Do STJ Também do Dizer o Direito Eu sou um consumidor Do Dizer o Direito Esse livro aqui Fantástico Do Desterro Resolução de Provas de Português Da Banca FCC Quem tem dificuldade Com o Português Da FCC Precisa ter Esse livro aqui Esse livro aqui Não vende mais Hoje em dia Eu acredito Mas enfim Vende De algum jeito Dá um jeito De conseguir com alguém Tira uma xero Sei lá Dá um jeito Cara Esse livro aqui É muito bom Eu queria muito Que o Desterro Fizesse Uma versão 2018 dele Porque essa versão aqui É 2014 Desterro Por favor Faz uma versão nova Porque aí eu não vou ficar falando Pra ninguém Tirar a Sheryls Do teu livro Eu vou falar Pra comprar Esse livro é muito bom Mas infelizmente Ele não tem versões Novas dele Enfim Acontece É a vida Mas mesmo assim Mesmo nessa versão Ele vale muito a pena O Poder do Subconsciente Já falei demais Desse livro aqui Tem direito empresarial Também esquematizado Que ninguém gosta Mas enfim É pra faculdade E esse livro aqui Também Que é um livro Que eu recomendo Bastante Também Pro pessoal Que tem dúvida Em discursivas Discussivas Do Tribunal Regional Do Trabalho Analista Técnico Judiciário Tem várias discursivas Aqui A resposta Resposta vírgula Uma resposta Comentada Digamos assim A resposta Que eles recomendariam Pra você Pra você colocar Na sua Discussiva Enfim Muito bacana Esse livro aí Recomendo também Pro pessoal Que tem dúvida Em discursiva Aqui tem Poder da ação Do Paulo Vieira Eu não li Não li Comprei Tava 10 reais Enfim Mas não li Não vou ter que confessar Aqui Aquele nosso instrumento De trabalho básico A CLT comparada Da reforma Antes da reforma E depois da reforma Do meu amigo Breno Lenza Nosso parceiro Doutor Trabalho CLT muito bacana Comprem Vale a pena Também recomendo Aqui A Bíblia Sagrada Numa nova edição Numa edição Diferenciada Enfim Numa edição Transformada Da Bíblia Bacana também Aqui tem Harry Potter Enfim Tem o Harry Potter Perdido aqui E é isso Tem o Harry Potter Aqui tem um trabalho Organizado Esse livro aqui Também não tive tempo De ler ainda Mas pretendo ler Porque preciso Organizar O meu trabalho E aqui Direito Previdenciário Outro livro Que eu recomendo Demais 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 Esse livro aqui Do Frederico Amado Sério Tanto o curso dele Quanto o livro dele Eu recomendo Muito Sério Ele é muito fera Sério Pra mim Direito Previdenciário Se você tiver que fazer Algum dia Faça Com o Frederico Amado O cara é top Aqui temos um cachorrinho Uma outra estátua de cachorrinho Pra vocês verem como eu gosto Do meu cachorro Vocês viram né Se você me segue Se você não me segue Lá no meu Instagram Aqui embaixo O primeiro link Da descrição Vai lá Me segue lá No meu Instagram Que aí Você vai conhecer Você provavelmente Não sei se eu vou postar Stories de novo Dele Mas enfim Tinha uns stories Do meu cachorro E aí Depois você dá uma olhada Aqui tem uma placa Quando eu fui pra Califórnia Eu trouxe essa placa Pra dar uma escondida Nos fios aqui também E tal Tem alguns fios passando E aqui a minha JBL Aqui também tem mais umas coisas Enfim Os quadros que estavam aqui antes Eu vou dar uma ajeitada Aqui também Dar uma arrumada Nesses quadros E é isso Esse é o meu novo estúdio De gravação É aqui que a gente grava É aqui que a gente produz os conteúdos Pro Malgita FCC É isso pessoal Esse é o nosso estúdio de gravação Quando eu fecho a porta Ali Começo a gravar E dali Que são produzidos os conteúdos Que vão pra vocês Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado De conhecer o novo estúdio De produção do Malgita FCC Esse vídeo foi um pouco mais rápido Um pouco mais Enfim Sem muita coisa Sem muita dinâmica Sem muito sair de casa Sem muito vlog Digamos assim Mas é porque Como eu disse A minha rotina ainda está Meio complicada Eu ainda estou tentando Voltar pra rotina Mas assim que eu voltar pra rotina Eu vou mostrar Como é que está Essa nova rotina pra vocês E são os vídeos Que saem aos domingos Vocês já sabem Já conhecem aqui Como é que é o canal Se você não conhece Tá chegando agora Não esquece Clica no botão de gostei Se inscreve no canal E bora, beleza? Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Não se esquece De clicar no botão de gostei De se inscrever aqui no canal Tem vídeo novo todo dia Aos domingos Tem vídeo da minha rotina Esse vídeo foi um pouco mais simples Do que os demais Mas nos próximos Eu prometo que eu vou mostrar Minha rotina pra vocês Minha nova rotina E é isso Tamo junto Até a próxima Valeu, falou e tchau Até mais